Música O tempo de Natal chegou, a educação promoveu junto às crianças Um momento de conhecer um pouco do espetáculo de luzes que é o Natal Iluminação na vida daqueles que por dois anos não tiveram muitas perspectivas Estavam isolados e hoje podem sair, podem passear, podem sentir o brilho do que o espírito de Natal traz para cada um Temos aqui as figuras amadas por todas as crianças, adultos Que a brilhantam mais ainda, trazem a expectativa de brilho maior Unem as crianças, os adolescentes, conduz o amor pelas praças de Conceição do Coitete Música 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 Música